Foi um absurdo os vetos que o presidente Jair Bolsonaro colocou no PLP 135 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e olha que ele numa live junto com o ministro Marcos Pontes afirmou que iria sancionar Pois bem, o presidente está muito mal informado até nos valores do fundo que ele diz que são 8 bilhões e na verdade são de 6.2 a 6.4 bilhões por ano Ocorre que quando ele vetou os dois pilares principais desse projeto ele está impedindo que os recursos de 2020 migrem para 2021 e pior de tudo, que permaneça esse contingenciamento de recursos que esse ano vão atingir 90% dos recursos do fundo É um absurdo, num momento de pandemia que se precisa de recursos para desenvolvimento de vacinas de novas tecnologias, de investimento maciço mesmo, o presidente faz isso E pior, na exposição de motivos ele alega que é para um interesse público Qual é o interesse público nisso? Terrível para o Brasil, terrível para a ciência, terrível para esse momento de pandemia Pior ainda que o presidente disse que vai mandar um projeto E o projeto que ele está dizendo que vai mandar é justamente para recolocar o que ele está vetando Então só resta ao Congresso Nacional a derrubada desse veto 385 deputados votaram a favor 70 senadores votaram a favor É um absurdo o que o presidente fez Só há um caminho Derrubar esse veto Pela saúde da população brasileira Pela ciência e pela tecnologia O que é 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 o que